E aí vamos resumir ali os 4 C's pra você faturar os seus 10 primeiros mil reais. Porque após você faturar os 10 primeiros, aí você já descobriu a fórmula. Aí se você descobriu a fórmula, aí pode ter certeza que você só vai dobrando, triplicando esse valor, se for à sua vontade. Consistência na sua estratégia. Tudo, tudo. Fez uma reunião, não deu certo? Você vai fazer duas, vai fazer três, vai fazer quatro. Enviou mensagem pra uma possível parceria, não deu certo? Então você vai fazer mais mensagens, vai enviar pra 50 influencers, capricho, colocar o coração. Sempre quando eu falo de capricho, eu coloco o coração no projeto. Você vai atender um MEI, coloca o coração no projeto. É ele que tá te dando a oportunidade de você se desbloquear perante as câmeras. Ele que tá te... ele que tá drenando a sua energia. Você vai ter que ligar na prefeitura, não vai? Vai ligar na prefeitura e vai ficar 40 minutos falando com a prefeitura? Vai ficar cansativo? Vai ficar ruim? Mas lembre-se, é o seu processo de aprendizado. Isso vai te levar pro próximo andar. Você vai subir mais um degrau. Clareza. Lembra disso daqui que eu te apresentei? Se o seu propósito é faturar 10 mil reais na contabilidade digital, você já tem um plano, já é claro essa imagem. Fixa ela no seu computador, fixa ela na sua parede do quarto. Olha pra ela todo dia e fala, eu tenho que bater a minha meta. Tenho que bater a minha meta. Você não pode esquecer dessa mensagem, dessa imagem. Fixa ela. É importante. Dá print nela, manda no seu WhatsApp. Calma. É meio contraditório eu pedir calma, né, pra vocês. Mas é porque todo império começou pequeno. E quando eu falo que eu já conquistei mais de 600 clientes, não é pra você entrar no processo de comparação. Não é pra você olhar e falar assim, nossa, tá muito longe essa meta. É pra você saber que eu já morei no Sem Terra, eu escolhi contabilidade porque era o curso mais barato, meu pai era cortador de cana, minha mãe é doméstica, eu não tenho família rica, mas eles ficarão através de mim. Então, não é pra você entrar naquele processo de que tá muito longe, porque eu consegui mais de 600 clientes em menos de dois anos. Eu quero que você tenha clareza. Se você quer ter 30 clientes, se você quer ter 50, vamos fazer acontecer isso. Não é impossível. Você é capaz de fazer coisas que jamais você imaginou. É hora de você sair dessa zona de conforto. É só ter consistência, ter capricho, ter clareza e ter calma. Você vai ver como que vai começar a causar um movimento. Lembre-se, ninguém fará a sua parte. Você pode reclamar que a contabilidade não dá dinheiro, que é difícil ser contador no Brasil, que é difícil concorrer com a Contabilizei, que a Agilize tá cobrando honorários aí de R$ 49,90, que agora fizeram parceria com o Mercado Livre, fizeram parceria com bancos digitais, que você vai ter que abrir empresa de graça. Você pode reclamar que isso tá difícil? Você pode reclamar também que tá sem dinheiro, que é muito difícil? Qual batalha você quer lutar? Você pode reclamar que tá difícil, reclamar que tá sem dinheiro, mas qual é a batalha que você quer lutar? Essa daqui? Se for essa daqui, essa é a imagem que você tem que guardar. O resto é tudo distração. Nada vai te tirar do foco. Coloca brilho nos olhos. Bora fazer acontecer? Bora fazer acontecer?